A CIDADE NO BRASIL 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 No gesto Idané, fó anuim, sarani, sira, Jesus ni ateiros, Jesus ni amate, Jesus ni amorecias, Jesus institui a Eucaristia, a Eucaristia Idané, Jesus fó anrássic, no dar alimento espiritual Ida. Idané, fó anuim, sarani, sira, Imi, atusui Imi, Idané, sentido a Eucaristia, a Santa Missa. Segundo gesto, Jesus ni am, Jesus amrik, caer bacia ida, toalha ida, no aú face aim apóstolo sira. Pedro, acfódac, odidean, mestre, e tabote faça unia, hein? Jesus da tamba a Pedro, o la compreende idané, mai bé idané, e acendido a nesané. Imi hotu, imi bulu hau mestre, no messias, no alosteves. Ao imi ni a mestre, imi ni a nain, imi ni a criador, imi ni a maroma coan. Aumai, amundu, la oz, atuema serbi hau, atuema hihau. Tamba, ao imi, amundu nè, atu serbi. Serbi, kata, fó an e amores, va imi, bā mundo tómago. Ou se agora, imitem que a aluanessan katek serve. Igreja nem a missão, láos, atodomina, controla, anehan, emacira, bando, emacira, insulta, emacira. Igreja nem a missão, servi, malucira. Liu, liu, sirenebê, precisa liu, marginalizados sira, emamoras sira, emam rejeitados sira, ou se sociedade. Santo Padre, Bispo sira, nailulic sira, religioso religiosa sira, leigos sira, jovens sira, e mioto. Tem que aprender, notar e a prática, e dar bem a Jesus, halo. Servi. Sai nailulic, laos privilegioida, laos importante, o estatuto as liu, mai bê. Nailulic sira, tem que servi, ao modo, oi, oi. Anorim, assiste, ema, ca, acompanha, ema, consola, ema, tulum, ema, mai bê, nunca, explora, ema, ca, abusa, ema. Imita Jesus, ema, até, ema, compreende, acompanha, consola, e a compaixão. Nailuliu, adomi, ita, oi, di saran, an, ni amores, oi, modo, cruel, violento. A tu soi, ita, no, alo, ita, maroma, que sai, ni, a oan, fudim. Anoim, malucsira, notou a tensão. E a momento atual, ema, barak mate, riun barrio, ema, mundo tomak, mate tamba, moras, covid-19. Foi, ao, rona, e a mundo tomak, e a momento, agora, oi, rin, loron, tolu, fulan, abril, infetados, e a mundo tomak, to, milhão, e da, resim. Itaúso, vai, Jesus, ita, ni amaxon, Jesus, soi, ita, adocou-se, ita, pandemia, covid-19. Jesus, timor, oan, si ira, ter os demais, e a tina, no passado, si ira. Rambara, que suli, e arrai, timor, Jesus, amiu-so. Soi, ita, soi povo, nebe itaboti adumi. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.